O casal decidiu mostrar o, abre aspas, copo de água, fecha aspas, aos seguidores. Parece que os fãs de Goncha e Rui queriam ver imagens do casamento. Juntos há cerca de 18 anos, Manuel Luiz Goncha e Rui Oliveira decidiram trocar alianças no início deste mês. Dia 6 de abril. O apresentador da Casa do Segredo 7 casou em segredo e apanhou os fãs de surpresa. De tal modo que a curiosidade em torno do casamento do casal tem sido cada vez maior. Os seguidores do colega de Cristina Ferreira querem ver imagens ou vídeos do copo d'água. Lermais, Manuel Luiz Goncha casa-se em segredo e apanha todos de surpresa. Goncha e Rui decidiram pregar uma partida aos fãs e mostrar, abre aspas, imagens inéditas do copo de água, fecha aspas. Sim, do copo de água e não do copo d'água. Mas a legenda do vídeo que o apresentador partilhou no Instagram é enganadora e levou os seguidores de Manuel Luiz a pensar que iam ver fotografias da festa do casal. Golcha escreveu, abre aspas, imagens inéditas do copo, d'água, fecha aspas. Abre aspas, preparados para ver, fecha aspas, dizem no vídeo, acabando por mostrar um copo cheio de água. Foi neste pima de diversão que os recém-casados decidiram terminar a tarde deste domingo, dia 23 de abril. Espreite também, Manuel Luiz Goncha está de luto. E aí